Oi gente! Finalmente eu trago o episódio da nossa série Make pra iniciantes! Uhul! Gente, eu não tinha abandonado essa série. Na verdade eu tava sem ideias de vídeos pra trazer porque eu já tinha ensinado várias coisas básicas pra vocês. Ensinei como preparar a pele antes da maquiagem, como aplicar base, corretivo, contorno. Falei tudo sobre pincéis, falei sobre delineado de gatinho. Enfim, eu vou deixar o link da playlist aqui nos cards. E aí eu tava sem saber o que trazer, né? Falei também sobre sobrancelhas, enfim. E foi aí que eu tive uma ideia. E se vocês gostarem, eu posso trazer mais vídeos nesse estilo, tá? Eu vou pegar uma foto de uma maquiagem do Pinterest e vou reproduzir. Vou fazer ela aqui junto com vocês e vou tentar fazer ela o mais parecida possível com a foto. Eu gosto bastante dessa ideia porque muitas vezes a gente vê algumas maquiagens em foto e a gente acha que é difícil, acha que é muito complicado. Mas na verdade nem é tanto assim. E nesses vídeos eu quero mostrar isso pra vocês, né? Eu quero mostrar de forma descomplicada como que vocês podem reproduzir essas maquiagens que a gente fica babando lá no Pinterest e acha que a gente nunca vai conseguir fazer. E eu quero que vocês consigam, tá bom? Como eu sempre falo, eu não sou profissional. Eu tô aqui pra falar realmente o que eu sei, o que eu gosto de fazer. Então se você se identifica com o meu estilo de maquiagem, essa série é pra você. Então aproveita ao máximo e é isso. Bora lá! A maquiagem que eu vou reproduzir hoje é essa daqui. E foram vocês lá no Instagram que me ajudaram a escolher. Eu coloquei essas duas maquiagens e perguntei qual que vocês queriam que eu fizesse aqui no YouTube, né? E como vocês viram, a 2 foi a mais votada. Confesso que eu tava com vontade de fazer a 1. Eu tava com muita vontade de fazer essa maquiagem. A 2 ganhou. A Letícia também votou na 1. Eu queria muito fazer a primeira maquiagem porque é um marrom mais esfumado. Tem uma marcação aqui abaixo da linha d'água que é algo que eu não costumo fazer, então seria algo mais diferente. Mas quem sabe eu posso fazer ela em algum outro momento ou lá no GTV. Enfim. Então hoje vamos com esse delineado gatinho, essa pele bem iluminada e um batom mais rosadinho. E aí, no decorrer da maquiagem, eu vou dando várias dicas pra vocês. Então se você é iniciante, se prepara porque esse vídeo tá recheado de dicas. Vou começar aqui colocando uma tiara. Essa tiara é muito linda, ó, gente. De trancinha, assim, na cor vinho. Eu tô apaixonada. Ela é da loja Donzela de Acessório. Tem muita coisinha linda e eu tô amando. Já que comecei falando da tiara, vou mostrar também os meus acessórios. Esse colar lindo é da loja Jardim do Carmelo. Essa loja tem tanta coisa linda, eu tô apaixonada. Esse anel aqui, prata, ele é realmente de prata, né? Prata 925. É da loja da Michelle Brás, arroba Mi Brás. Eu achei muito linda. E esse anel aqui, que tá junto da minha aliança, é da loja Daquel Joias. Ele é simplesmente maravilhoso. E eu achei que ficou lindo esse mix de dourado com prata. O brinco também é da Daquel Joias. E essa blusa, linda também, eu comprei numa loja aqui da minha cidade, Casa Moura. Foi super em conta, assim, por ser uma blusa de tricôzinho, né? Foi R$49,90. Fica aí a dica pra vocês também, né? Eu amo garimpar nas lojas aqui da minha cidade. Agora, sem rola, vamos pra maquiagem. A minha pele já tá hidratada, então vamos pro primer. Eu vou usar esse primer aqui da Laura Mercier. Muito chique. A embalagem é lindíssima. Esse daqui é o primer iluminador. E eu achei bem legal, porque eles colocaram isso na embalagem, né? A embalagem, ela tem um brilho, o que já remete ao brilho do primer e tal. E como essa maquiagem tem uma pele bem iluminada, eu vou aproveitar pra já, assim, já vou iluminando desde já. Vou aplicando aqui. Acho que vou aplicar em todo o rosto. Eu acho que ainda não tinha usado esse primer. E ele tem um brilho, assim, bem sutil. Eu tava imaginando um negócio, assim, bem brilhante. Mas é super sutil. Ele só dá um glow mesmo. Eu acho que eu até vou usar mais vezes, porque eu tava com medo de usar e ele ser muito brilhante, sabe? Mas olhem só que brilho bonito. E ele tem uma textura também super fácil de aplicar. É como se fosse um hidratante, sabe? Eu gosto de primer com essa textura. Pra dar mais um glow pra essa pele, eu vou usar esse iluminador líquido da Vult. Booster Radiante. Só que ele eu não vou aplicar em todo o rosto. Eu vou aplicar em locais mais pontuais, assim, ó. E vou espalhando com os dedos mesmo. Spray fixador da Klesmin. Agora vamos pra base. Eu vou usar essa base da Nina Secrets pra Eudora, que é a Hydra Glow. Eu gostei muito dessa base. Ela tem esse glow, mas ao mesmo tempo não fica oleosa, não fica brilhante demais. Fica na medida, sabe? Eu gostei muito. E essa pele, ela tem esse glow, né? Então, acho que essa base aqui vai dar super certo. Eu vou aplicar com a esponjinha também da linha da Nina Secrets. Mas eu não vou umedecer. A última vez que eu apliquei base com ela, eu umedeci. Fica ótimo. Mas a esponjinha é tão macia que eu acho que nem tem necessidade. Então, vou usando ela assim mesmo. Já vão me contando aí nos comentários. Se vocês gostam desse estilo de vídeo, né? Pegando maquiagens do Pinterest e tentando reproduzir. Eu tenho uma pasta lá no meu Pinterest com várias maquiagens. Eu vou colocar o link dela aqui na descrição. Caso vocês queiram me acompanhar por lá também. E ficarem de olho nas inspirações que eu posto por lá. A minha cor dessa base é a 13. Corretivo, eu vou usar esse da Yes Cosmetics. É o corretivo líquido HD. A minha cor é a Beige 02. Vou aplicar só na olheira mesmo. Não vou fazer nada assim pra iluminar. Porque essa pele não é tão, tão, tão pesada. Então, acho que não tem necessidade de fazer esse iluminado com corretivo. Vou só aplicar aqui na olheira mesmo. Corretivo aplicado. Agora eu vou selar a minha pele com esse pó translúcido da Ruby Rose da linha Fuse. Ele é um pó bem fininho. E eu sempre selo a minha maquiagem com pó. Mesmo que seja uma maquiagem mais glow. Porque, sério, se eu não selar, fica transferindo demais. A maquiagem não dura muito. Então, eu vou selar aqui com pó. Mas se você gosta do acabamento da pele mais molhado mesmo, você não precisa selar. Você pode experimentar deixar sem selar, né? Às vezes você só sela na região dos olhos. Enfim, vocês podem testar aí. Mas eu realmente prefiro sempre selar com pó. A não ser que seja uma maquiagem muito, muito básica. Que eu vou aplicar, tipo, só um corretivo rapidinho. Aí eu não vou selar com pó. Agora eu vou corrigir as sobrancelhas. Vou usar esse lápis da Lancome. Que já tá, assim, bem acabadinho. Porque eu uso demais. Mas ele rende muito. Nossa. E olhando a sobrancelha aqui da foto. Eu vejo que ela tá desenhadinha. Não é uma sobrancelha 100% natural. Mas ela é mais suave, né? Principalmente aqui no início. Dá pra ver que ela tá mais suave. E ela tá, assim, penteadinha, assim, do jeito que eu gosto. Eu gosto muito desse estilo aqui de sobrancelha. Pra ter esse efeito, eu acho que o lápis vai funcionar melhor. Prontinho. Corrigi a sobrancelha. E agora vamos pro olho. Que é uma das partes que eu mais tô animada. Pelo que eu percebo, o côncavo dela tá marcado com um marronzinho bem claro. Que puxa até pra um tom mais rosadinho. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa paleta aqui. E vou pegar essa sombra rosinha. E vou fazer um esfumadinho, assim, bem de leve. Só pra criar esse fundo mais rosado. Eu ia pegar um marronzinho pra aplicar, assim, no côncavo, sabe? Só que eu acho que se eu fizer isso, vai ficar muito diferente. Porque só essa sombra já ficou com um tom bem parecido com o dessa foto, né? Da maquiagem da foto. Eu acho que é porque também esse pincel que eu peguei, deve que tinha um pouquinho de marrom. E aí misturando esse rosa que eu peguei com um pouquinho de sombra marrom que tinha aqui. Deu essa cor, tipo um marronzinho bem clarinho, meio rosado. Aí, como vocês podem ver, no olho dela tem um tonzinho mais brilhante na pálpebra móvel. Aí eu vou pegar esse tom de rosa aqui, dessa paleta da Nina Secrets. E vou aplicar aqui na pálpebra móvel. Que é um rosa com uns brilhinhos. Eu acho que vai ficar bem parecido com essa make aí. Mudei aqui um pouco o ângulo pra ver se dá pra vocês verem melhor. Mas essa sombra tem um brilho bem bonito. Aí eu vou pegar essa primeira sombra aqui, que é mais clarinha. E vou colocar ela aqui no centro da pálpebra, só pra trazer um ponto de luz. E agora sim é a hora da verdade. Hora do delineado. Eu vou usar esse delineador da NYX, que é em caneta. E vou concentrar bastante aqui. Já tem um vídeo aqui no canal dessa série Make Pra Iniciantes, em que eu mostro como fazer o delineado de gatinho. Dou várias dicas. Vou deixar o link aqui nos cards pra vocês. Prontinho, ó. Fiz o delineado. Foi difícil, gente. Eu acho que tinha tempo que eu não fazia um delineado mais puxado, sabe? Geralmente eu tava fazendo um delineado mais curtinho. E aí eu errei, fui corrigindo com corretivo. Mas no final deu tudo certo. E agora eu vou colar os cílios postiços. Tem tempo que eu não uso cílio postiço em maquiagem. Mas essa daqui, eu não sei se tem. Olhando assim, me dá a impressão de que sim. Mas eu acho que é um cílio bem pequeno. Vou colocar esses aqui, ó. Eu não sei ao certo qual que é. Aqui tá falando ao naturali 02 da Kiss. Mas eu não tenho certeza. Porque eu sempre vou trocando. Eu tiro do olho, coloco em outra caixinha. Que às vezes não é a caixinha do próprio cílio. Enfim, não sei se é esse, tá gente? A cola, eu vou usar essa Super Strong Hold da Kiss. E essa daqui é a preta. Quando eu faço o delineado de gatinho, eu gosto de usar essa daqui. Porque não dá pra ver a cola, sabe? Enquanto a cola dos cílios aqui tá secando, eu vou fazer o contorno do rosto. Vou usar esse duo aqui da Renata Mines. Pra arela make-up. Vou misturar os dois pra fazer um tom mais neutro. Nessa foto, eu acho que o tom de blush que ela tá usando é um blush mais rosadinho. Então eu vou pegar esse tom de blush aqui. Dessa paleta da Becca. Ele tem uns brilhinhos já. Então eu acho que vai dar certo. Porque essa pele dela tá bem glow, né? Então eu vou aplicando aqui o blush. Agora vamos pra mais um momento de concentração. A hora de colar os cílios. Uma dica é esperar a cola tá quase seca. Não pode tá nem completamente seca e nem muito mole. Eu acho que aqui já tá no ponto. Aí eu gosto de usar uma pinça. Eu coloco ela aqui assim no meio do cílio. E aí primeiro eu colo no meio e depois eu ajusto as pontas. Basicamente é isso. Vou segurar aqui, ó, com uma esponja. Pro meu dedo não ficar marcando aqui a pele. E aí depois eu vou assentando o cílio assim, ó, com os dedos. Aê, deu certo. Máscara de cílios pra unir os cílios postiços com os naturais. Eu gosto de colocar o dedo aqui, ó, no cílio. Que ajuda a deixar ele mais firmezinho na hora de aplicar a máscara, sabe? Olhem a diferença. Gente, eu tô apaixonada por esses tons de sombras, assim. Como é legal a gente se inspirar nessas makes lá do Pinterest, assim, que a gente vai procurando. Porque faz a gente sair um pouco fora da caixinha, né? Claro que vocês sabem que eu gosto de maquiagens mais delicadas, mais neutras. Mas, por exemplo, aqui um tom de rosinha, uma sombra diferente, já dá uma nova cara, né, pra maquiagem. E esse delineado mais puxadinho também fica mais diferente. Enfim, então é bem legal pesquisar maquiagens no Pinterest, que a gente vai tendo mais criatividade, né? Agora vamos pra um detalhe que vai fazer muita diferença nessa maquiagem, que é o seguinte. Tô aqui tirando o excesso de pó, que tinha aqui embaixo ainda. Eu vou pegar aqui aquele tom de rosinha novamente, e vou pegar um pouco desse laranjinho aqui, beijezinho. E vou aplicar aqui, ó, abaixo da linha d'água. Agora eu volto com a máscara de cílios e vou aplicar aqui nos cílios inferiores. Eu falei que isso era um detalhe que ia dar toda a diferença, porque é o seguinte. Como esse delineado, ele é mais comprido, quando a gente não coloca nada aqui embaixo, o olho fica meio pesado, sabe? Parece que não tá harmônico. Então quando a gente faz esse detalhe aqui embaixo, né, de esfumar a sombra, aplicar a máscara de cílios, o olho fica mais harmônico, um pouco mais marcado. Mas ainda assim, fica delicado, porque no geral é uma maquiagem mais leve, mais delicada, né? Dá um retocado no blush. E agora vamos caprichar no iluminador, porque essa maquiagem tem um glow, tem bastante iluminador. Mas assim, apesar de ter bastante iluminador, olhando na foto, a gente vê que o iluminador, ele é bem brilhoso, é bem, assim, glow. Mas dá a impressão de que não é aqueles iluminadores mais grossos, assim, que tem umas partículas de brilho maiores. Dá a impressão de que ele é mais fino, sabe? Então eu vou usar esse daqui da Milani, que eu acho que vai ficar com um efeito bem parecido. Olha só, que lindo. Vou aplicar abaixo da sobrancelha também. Gente, eu tô amando a maquiagem. Agora falta o batom. Peguei aqui vários batons, mas não sei se eu vou achar um tão parecido, que se ele vai ficar escuro, eu acho. Não, esse é muito rosa. Hum, talvez. Ah, esse aqui. Vou testar esse batom aqui. É o Orange is the New Black, da Renata Mais, pra Arela Makeup. Ele fala que é orange, mas na minha pele não fica laranja. Ele fica mais rosa do que laranja. Ou veio errado, será? Não sei. Parece que está laranja. Não, gente, pera aí. Sempre tem um problema com batom, né? Eu nunca acerto de primeira. Encontrei um batom que eu acho que vai dar certo. Se não der, vai ser esse aqui mesmo. Que é o Surpreender, da Vult. Hum, essa cor sim. Amei esse batom. Achei que deu super certo. Pessoalmente, tá, assim, idêntica à cor dela. No vídeo, sempre muda um pouquinho, né? Mas, assim, é a cor mais próxima que eu tinha aqui. E tá pronta a nossa make. Eu tô muito apaixonada pela maquiagem. Eu amei a escolha de vocês. Foi desafiador, mas com paciência a gente consegue. Então, inspirem-se, copiem essa maquiagem. E me marquem depois lá no Instagram pra eu ver, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!